Vamos orar ao poderoso Salmo 7, que é o Salmo perfeito para afastar a inveja, os inimigos ocultos e as pessoas também que interferem negativamente na nossa vida. Senhor meu Deus, em Ti eu confio. Libra-me e salva-me de todos os que me perseguem. Deus Pai Todo-Poderoso, entramos hoje em Tua presença, meu Deus. E neste momento de oração, Senhor, eu quero estender a minha mão para essa vida, Pai, que o Senhor escolheu, que o Senhor tenha um plano, que o Senhor tenha um propósito. Eu quero pedir a Ti hoje, meu Deus, a Tua proteção, o Teu livramento. Cubra essa vida agora, a vida dessa pessoa que está agora me ouvindo. Esconda essa vida, meu Pai, no Teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, onde a inveja não toca, onde o invejoso não pode fazer o mal.